Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Tales do canal Vou Descobrir, e hoje nós vamos descobrir quanto ganha esse canal aqui ó, Vó da Pomba, adorei o nome, bem legal né? Primeiramente gostaria já de convidar de cara vocês para conhecer aqui meu canal, tá? Assim que vocês terminarem de ver esse vídeo, dá uma olhadinha aqui, já tem bastante vídeo, eu posto vídeo todos os dias, viu? Já se inscreve aqui para você não perder nenhum, eu tenho certeza que tem youtuber aqui que você nunca tinha visto, pode assistir um vídeo aqui que você vai gostar deles, hein? Vamos lá? Então vamos começar aqui, como sempre eu gosto de dar uma olhadinha no perfil dela, né? Ela tem 494 mil inscritos, é... Já vou me inscrever, né? A minha sobre, na descrição do canal dela, tem o contato, tem as redes sociais, tem até canais de receita, eu não sabia, estatísticas, ela se inscreveu em 22 de junho de 2018, tem 68 milhões de views no canal, vamos dar uma olhadinha nos vídeos antes da gente fazer as contas, é... Aqui, na abinha de vídeos, ela postou um a um dia, outro a três dias atrás, e esse aqui a seis dias atrás, certo? Esse primeiro aqui, que foi a um dia, já tem 22 mil visualizações, esse outro 23 mil, 40 mil, bem legal, né? Eu sempre gosto também de ir no vídeo mais popular dela, pra mim saber qual que é, ó, o mais popular dela é esse aqui, ó, tipos de entrega, deve ser bem legal, ó, os shorts, teve 2 milhões e meio de visualizações, e esse aqui que é vídeo mesmo, a avó brigou com a mulher do Google, o título já é engraçado, né? 1 milhão e 400 mil views, e eu sempre gosto de dar uma olhadinha no vídeo mais antigo, que provavelmente, se a pessoa não apagou nenhum vídeo até hoje, é o primeiro vídeo que ela postou no canal dela, né? Eu gosto sempre de dar uma olhada. O primeiro foi, vó responde um... 267 mil views há três anos. O segundo vídeo dela foi, esse dia foi louco com a avó. É shorts também, né? É shorts. Ou só foi gravado torto? Não, só foi gravado virado. É 146 mil visualizações. Bem legal, né? Tem muito vídeo, hein? Bastante vídeo. Vamos lá? Por que interessa? Então vamos ver. Quanto que ela tá ganhando? Aqui fala que o canal dela é Lota B, certo? Lota B. Ela teve, nos últimos 30 dias, um ganho de 2 mil novos inscritos, e foi uma queda, né? Provavelmente ela ganhava por volta de 3 mil nos outros 30 dias anteriores. Aqui nos ganhos estimados, fala que ela tá ganhando entre 293 dólares até 4.700 dólares. Aqui é o ganho estimado, né? Ela não vai ganhar nem menos que o mínimo, nem mais que o máximo. O que eu sempre faço é fazer por visualização, que aí eu tenho um número bem mais próximo, que é o número que tá entre esses dois valores. E aqui nos ganhos estimados anuais, são 3.500 dólares no mínimo por ano, e no máximo 56 mil dólares por ano. Vamos fazer o valor mínimo estimado? Primeiro, depois a gente faz por visualização, pra gente ver, comparar. 293 dólares, então, o mínimo que ela vai ganhar no mês. Tô falando aqui nos valores estimados, vezes o valor do dólar. O dólar hoje, 6 de fevereiro, está 5,33. Então a gente multiplica por 5,33. Quase que eu partei o mais. Igual. 1.561 reais. Tá? Se fosse esse o valor mínimo do estimado. Mas vamos fazer por visualização, que aí a gente chega no número mais próximo. 1.172.000. Certo? 1.000. Então vamos jogar lá. 1.172.000. O YouTube paga a cada mil visualizações. Certo? Então a gente vai dividir isso por mil. E quanto que ele paga? Ele paga entre um real... Paga até mais, né? Depende do canal. Se o canal for grande, se tiver uma boa participação do público, né? O canal ganha mais. Então, nunca paga... Eu acho que quase nunca paga menos que 1 dólar. Então a gente sempre calcula com 1 dólar. Então, no caso aqui, se cada mil views vale 1 dólar, ela vai ganhar esse mês 1.172 dólares. Certo? Então o dólar é 5,33. Então a gente multiplica por 5,33. Que deu 6.246 reais por mês, tá? Com o YouTube. No mínimo, tá? Provavelmente ganha um pouco mais, né? Se tiver bastante retenção nos vídeos. Vamos fazer por ano? Esqueci de calcular por ano. Digamos que ela ganha isso aqui. Eu sei que não é assim, né? O YouTube vai e volta. Mas digamos que fosse mensal. O salário mensal. Ela tá tirando isso aqui no YouTube todo mês. Durante 12 meses. Então esse ano, né? Vezes 12. Ela tiraria no ano quase 75 mil reais. 74, 961. Legal, né, gente? Mais uma vez, não esquece. Dá aquele purinho aqui no canal. Dá uma olhada nos vídeos. Já se inscreve pra não perder. Tem vídeo todo dia. Tá, pessoal? Tem de várias coisas. Não tem só de quanto vem de YouTuber, não. Tem de curiosidades. Tem de notícias também, tá bom? Não deixa de se inscrever. E eu vou deixar aqui duas sugestões de vídeo pra vocês. Escolhe uma e bora. Obrigado. E até mais. Tchau.